Mano, às vezes parece que você entrou aqui pra me bagunçar, é bizarro isso, velho. Isso era... sei lá, é meio estranho, velho. Não é normal. Não é normal. Tu não vai de conversa, eu sou um ator agora. Não vai contratar. Às vezes parece que você entrou aqui, tipo, meio que focado nisso, sei lá. É estranho. Eu não entrei focado nisso. Eu não queria nada, mano. Só que o que eu vou fazer é quando eu te vi. É, eu já te falei aquele dia. Só que, cara... Conversa só, não precisa ficar bravo, Dani. A gente tá conversando, cara. A gente é adulto. Não, mano. Todos os tipos de pirações passam pela cabeça da gente aqui dentro. Você vai ver? Eu sei. Desculpa te falar essas coisinhas, é que eu tenho que falar. Isso era uma coisa que eu já tinha pensado antes disso. Sim. Na verdade, não só eu. A gente agita, né? Pyong. Pyong não gosta que a gente fica junto. Desculpa, mas eu vejo na cara dele. Ele é... Ele é esperto. Mas que esperteza ele teria nisso? Ele foi cuidando da gente, tem a mão? Ele é meu amigo? Sim, meu amigo também. Eu acho que ele é curioso. Só parece que tu nunca desconfia com ele. Se eu desconfia, eu vou falar com você, tá? Fala, tu tá no teu direito. Por que ele não chora, meu? A gente não sabe o que o povo tá pensando. Mas não tu pode estar pensando no lado de ruim? Você acha que as pessoas estão pensando em alguma coisa ruim? Eu acho que o povo tá pensando no lado de ruim. Você acha que o povo tá pensando em alguma coisa? Você acha que o povo tá pensando em alguma coisa? Quer que eu te deixe só? Quero ficar um pouco só Mas fica bem Eu não queria te machucar, só queria conversar sobre ela Eu sei, eu sei, eu sei, fez bem Mas o que eu vou fazer? Desculpa, só Um pouco A noite não bagunça Eu não quero te dizer assim, eu não aguento ficar longe Nossa, esse está agitado Eu não aguento ver ninguém triste Eu não sei, eu não gosto que ninguém fica triste, magoado Pra mim não existe isso, não As coisas passam rápido, tem que passar É só assim, eu vou ficar aqui e uma hora vai passar Tem que dar espaço Não dou espaço nenhum Tem que sufocar Ele está gostando Ele já sabe qual é a estratégia dele agora Pra usar Pra conseguir o que ele quer Não, gente, pare de falar em estratégia Que saco, velho Oh, meu Deus Mas é Abraço A gente não pode fazer nada Obrigado, tá? Cadê? Obrigado, foi mal Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau